Eu quero ir contigo a São Paulo Ganhar sentimento não vale O que eu sei não quero mostrar Não vou fazer mais que eu cheguei a estar Comprar uma casa ao lado do mar Pegar um velar e comprar um cabal Um dia até o ensinador Quando me caio só eu vou fogar Eu quero ir contigo a São Paulo Ganhar sentimento não vale O que eu sei não vou mostrar Eu quero ir contigo a São Paulo Eu quero ir contigo a São Paulo